Música Bem vindos a mais um jogo do preço especial Guerra Secretas E nesse programa eu vou falar sobre programa de extermínio O terceiro volume de X-Men Nessa grande saga Guerra Secretas Os roteiros são do Mark Guggenheim E a arte do Carmine de Giancomenico Bem, eles tomam como base Uma saga conhecida, um período conhecido dos X-Men Que é justamente o programa de extermínio A Extinction Agenda Como o nome em inglês Ele foi publicado Eu tenho ele em algum lugar Ele foi publicado recentemente Acho que ano passado, ano retrasado aqui no Brasil Pela Panini Ele foi republicado, já tinha sido publicado em formatinho E é uma fase dos X-Men que vai se focar principalmente na ilha de Genosha E dos mutantes que estavam sendo testados na ilha de Genosha Estavam sendo escravizados Esse é o foco Nesse caso Aqui a gente vai tomar Depois de uma breve introdução Com o final da saga do programa de extermínio Com a morte do Rod, o vilão da saga Eu nem lembrava dele, eu tenho que reler essa O programa de extermínio original O grupo acaba se dividindo Parte dos X-Men volta para Nova York Volta para casa E parte deles Continua principalmente Que vai se formar Que vai ser o X-Fator Aqui a gente sabe que vai chegar O Destrutor, a Lupina São dois dos personagens que vão continuar Na ilha de Genosha Uma coisa interessante Desse período dos X-Men Dessa saga do programa de extermínio É que ela fazia Analogia ao Ao Apartheid Que ocorria na África do Sul Nesse mesmo período Bem, a história Desencadernado Ela vai se passar Justamente Alguns anos Alguns anos depois A ilha de Genosha Nesse momento Não está precisando a data Não lembro pelo menos Ela está Literalmente Ilhada Ela está em quarentena Porque Todas as Todos os mutantes Está ocorrendo uma praga mutante Que está matando Várias pessoas em Genosha Mas está Essa praga Está contida Na ilha Então Quem está na ilha Não pode sair E o contato É Apenas tecnológico Ou telepático Com O que vem de fora Os X-Men Da ilha de Genosha Eles Chegam numa situação Insustentável De Morte Iminente Então Eles tentam fazer um acordo Com os X-Men De fora Para trazer um Um personagem Específico Um amigo deles Específico Que é um curandeiro O Triagem E a Vampira Que sugaria o poder Do Triagem E ampliaria De certa forma A capacidade De curar A população A Rachel Grey Que é a baronesa Desse distrito Ela fala que não Porque ela não pode É perigoso abrir Permitir a entrada E saída De pessoas Da ilha Que pode disseminar Essa Praga Então O que se resolve É que os X-Men O Destrutor A Lupina E os outros X-Men Da De Genosha Resolvem Sair E invadir Nova York A cidade dos Dos X-Men Cidade X Na verdade Nessa Nesse local Nesse distrito Pra pegar As pessoas Que eles precisam E aí a gente Tem uma sucessão De lutas Entre Entre grupos De Entre grupos De mutantes Pessoas Indo Personagens Indo De um lado Pro outro Mudando Mudando De opinião E mudando Quem Quem é o inimigo Declarado E no desenvolver No desenvolver Da história A gente ainda Tem um Um vilão Um vilão Oculto Que aparece Já na Da metade Pro final Que torna A história Até Até interessante A trama Ela é Bastante envolvente Dentro Ou pelo menos De De pano De fundo A gente Vê que o autor O Guggenheim Ele vai dar Uma cutucada No Brian Michael Bentes Que é o roteirista Foi o roteirista De X-Men Nesses últimos Nesses últimos Anos Onde ele O fera Que é o braço direito Da 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 Rachel Gray Ele tem um projeto De trazer amigos mortos Do passado Antes que eles morressem Pra Você nunca perder Os próprios amigos Fazendo Lembrando Daquele Daquele momento Clássico Já novo Clássico Onde O fera Resolve Trazer os X-Men Originais Do passado Pra Confrontar O ciclope Que O fera Julga Tá Tá Maluco E tal E só Só dá Só dá problema Deu problema Tanto problema Cronológico Isso Que a Marvel Teve que criar Uma linha Do tempo Paralela Uma realidade Paralela Pra Pra Não Não Zoar Toda A cronologia Mais Do que Já é zoada Dos X-Men A arte Do John Domenico Ela Ela Tá ok Assim Eu não gostei Muito Mas Ela Lembra Ela tenta Emular O traço Original Daquela época Dos anos 90 E Ok A gente A gente Aceita Mas eu acho Eu não gostei Muito não Achei Um tanto Um pouquinho Feio Ela Acaba sendo Muito suja E Principalmente Nas cenas De ação Elas são Confusas Sem muita Resolução De 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 resto A história É bem bacana No final Da história No final Da revista A gente Tem uma historinha De 5 páginas Só É mais uma Daquelas Revistas Da Guerra Secretas Que tem Uma História Backup Dessa vez Saída Secret Secret War Journal 4 E se passa No mundo No território Dos sentinelas Que é o mundo Daquela Da saga Dias de um futuro Esquecido Ele vai ser Explorado Esse distrito Vai ser explorado Mais profundamente Na edição Posterior Na edição Número 5 De X-Men Mas por enquanto Só uma pequena História Que vai contar Sobre A Betty Braddock A Psylocke E o Caio De Nado Um personagem Bem secundário Que é namorado Do Estrela Polar Esse personagem Ele visita A Bitsy A Betty Braddock Ela se escondeu Depois Do rolo Dos sentinelas Antes Para evitar Que 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 fosse morta Ele consegue Encontrar A Betty E Convence Ela De ajudar A resgatar O namorado Dela O Estrela Polar De um daqueles Campos de concentração Bem Por ser Dez Apenas Dez Páginas Os desenhos Que são Da O roteiro Da Sina Grace E as ilustrações De Ken Lashley Eles Eles são interessantes Eles Emulam Como É de praxe Tentam emular O traço Da época Não consegue Na verdade Ele lembra muito Os desenhos Mais Do início Dos anos 2000 E tal Mas é uma Historinha Interessante Assim Eu acho Que das Revistas Dos X-Men Até agora Com certeza A X-Men 4 É a melhor A melhor Revista Que eles fizeram Assim Ela não é Nada Memorável Ela é Bastante Simples Até Mas ela é Divertida Eu acho Que você tem Uma interação Muito boa Entre os personagens Umas viradas De roteiro Interessante Mesmo com os desenhos Pecando um pouco No fim É uma história É uma história Interessante Pule as duas primeiras edições De X-Men E vá direto Para Para essas 4, 5 e 6 Que eu vou Falar nos próximos vídeos Eu já li todas Eu acho elas Bem mais interessantes Bem mais divertidas Pelo menos E sem Afrontar com Os próprios personagens E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem Topioca Mecânica Com matérias diárias De quadrinhos Cinema Televisão Literatura E a gente se vê Aqui no próximo vídeo Comentem E vamos conversar O que vocês estão achando Da saga O que vocês acharam Dessa Programa de Extermínio O que vocês acham Dos X-Men Dentro de Guerras Secretas E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos